Música Olá, samurais e geixas do meu canal do Youtube Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente Recado rápido, recado básico Segue lá no Instagram, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem E entre Hong Kong e Camboja, Hong Kong ganhou Segundo recado, curte a página do canal no Facebook Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mas não menos importante Eu vou deixar tanto no card quanto na descrição Os últimos vídeos relacionados a Hong Kong Como por exemplo, Yang Sikho Que tem uma ligação direta com esse vídeo Vídeo sobre a triade e outras revoltas Beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início Eu agradeço E bem, como vocês estão vendo Hoje eu vou falar sobre Liu Loki O que foi o maior detetive que Hong Kong já teve Ou então que já tem pelo menos o último grande detetive corrupto já registrado E ele também tem uma ligação direta com o Yang Sikho Que eu já vou explicar mais pra frente aí durante o vídeo Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais Vamos direto ao vídeo Liu Loki Ele nasceu no dia 16 de março de 1920 E veio a falecer no dia 13 de março de 2010 Pois é, pouco tempo pro aniversário dele E pouco tempo, né? Tipo, historicamente falando E apesar dele se chamar Liu Loki Ele tem outros nomes Ele tem Liu Loki Chui Loki Liu Mo Loki E Li Hoki Sim, não Hoki Li Li Hoki É, Chui Loki Liu Loki Enfim Ele nasceu em Haifeng, né? Na China Como vocês estão vendo aí no mapa Mas ainda bem criança Bem bebezinho Ele acabou se mudando para Chai Cheng É, Shang Cheng Né? Que, perdoe a pronúncia Fica aí nessas ilhas aí de Hong Kong Né? Que vocês estão vendo Mas depois ele acabou se mudando para a ilha principal de Hong Kong E não se sabe, né? Se ele foi com os pais Ou se ele foi com algum familiar Ou se ele tinha algum familiar, né? Tanto em Chang Cheng Ou então até mesmo em Hong Kong Mas, né? Ele viveu E quando ele estava em Hong Kong Aí sim pode-se afirmar que ele era bem pobre, né? Porque ele começou a trabalhar como engraxate, né? Moleque que engraxava sapato na rua Daí ele foi crescendo Acabou virando carteiro Uma personzinha melhor Mas aí ele começou a ser Motorista Se é que pode ser chamado, né? De rickshaw, né? Que, para quem não sabe Aqueles carrinhos ali, né? Que as pessoas carregam as outras, né? Mas ele era quem pilotava E já no dia 9 de novembro de 1940 Ele acaba entrando para a polícia, né? E ele acaba se demonstrando Uma pessoa bem habilitosa Mas, né? Em 1941 O Japão acaba invadindo Hong Kong E por incrível que pareça Ele acaba sendo polícia ali por um tempo Não necessariamente um colaboracionista Mas ele acaba virando ali uma... Acaba continuando sendo polícia Mas depois que as coisas começam a se intensificar Ele acaba virando um prisioneiro de guerra Mas, sendo um prisioneiro de guerra Ele ainda era aquele prisioneiro de guerra, né? Que ficava responsável por vigiar os outros prisioneiros Então, querendo ou não Ele ainda continuava sendo uma autoridade fantoche, né? Então, né? Aí, né? Tempo vai, tempo vem O Japão saiu de Hong Kong E ele ainda continuou na polícia de Hong Kong E acabou, né? Recebendo uma promoção devido às suas habilidades Por causa, né? Por causa das suas habilidades E pela facilidade de conseguir investigar as coisas Ele foi promovido para detetive E depois ele acaba sendo promovido novamente Para detetive sênior E já em 1951 Ele acaba virando ali cabo da polícia E também, não só isso Mas ele acaba sendo transferido ali De uma delegacia para outra Para resolver outros tipos de crime Já em 1955, né? Ele acaba se destacando muito bem Por acabar conduzindo uma operação Na qual ele mesmo também participou ativamente Que era para prender E acabou prendendo, né? Os membros da tria de 14K Que eles estavam ali Nesse restaurante aí Que vocês estão vendo E ele conseguiu prender vários 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 cabeças aí da tria de Então, para ele foi basicamente um troféu E em 1956 Ele é promovido para cabo sênior E nesse mesmo ano Acontece uma coisa, né? Acontece uma outra revolta em Hong Kong Uma das primeiras revoltas em Hong Kong E devido ao fato, né? Dele já ter tido uma experiência com a tria De saber investigar e coisas do tipo Ele ajudou também na prisão ali Dos cabeças ali da revolta Que, né? Acabou gerando para ele mais uma promoção Só que aconteceu um pequeno porém A partir desse momento Ele percebe que ele já está Conseguindo uma carreira grande na polícia Ele percebe que ele já está crescendo Crescendo Então Ele acaba Começando a participar das atividades da tria De como assim? Primeiro, né? Tipo assim Ele começa a Fazer vista grossa com a tria De ele começar a extorquir os malucos, né? Não, não, bem maluco, né? Enfim Ele começa a extorquir a tria De ele começa a controlar algumas áreas Onde pode ou não vender Onde pode ou não passar a mercadoria Quem pode ou não passar com a mercadoria Então ele já estava começando a ter a sua própria gangue Mesmo que de uma maneira ilegal Mesmo que de uma maneira ilegal De uma maneira totalmente ilegal, né? Na visão da polícia Mas, né? Ele estava ali, tipo, começando a levantar um troco E com isso, né? Ele também estava, de certa forma, ali Ajudando Ajudando, entre aspas, né? Um criminoso ou outro Porque ele tirava a droga de um Levava pro outro Em troca o outro O que o outro revendia Um pouco mais da metade do lucro Ia pra ele Em troca, né? Ia seguindo-se essa troca aí de favores E já no ano de 1962 Ele acaba sendo promovido ali Pra detetive sargento E no dia 1º de abril Ainda de 1962 Ele ganha a medalha Elizabeth II Da polícia colonial de Hong Kong Ou seja, ele consegue ali Ter, basicamente Um status avançado aí na polícia E já em 1963 O governador de Hong Kong Chama ele pra ver as coisas da polícia Trabalhar numa reforma policial Ver como tá a segurança Como é que estão as coisas E a partir desse momento Que ele vai ganhando totalmente a confiança De pessoas extremamente altas ali, né? Não só no comando da polícia Mas também no comando da administração de Hong Kong Ele vai abrindo as suas asinhas E cada vez mais ele vai se enfiando ali No submundo de Hong Kong E com isso, né? Ele basicamente, tipo Vai resolvendo um caso ou outro E como ele vai ficando Começando a ficar meio que despreocupado Com a situação Ele começa também a A ir resolvendo os casos Só que de uma maneira ilegal, né? Só que uns policiais acabam Suspeitando E alguns outros policiais Acabam descobrindo Só que como o Liu Locke Ele consegue reunir pessoas Que já são ilegais Pra fazer um serviço ilegal Que legalmente Juridicamente falando A polícia não poderia fazer Mas o Liu Locke Dava o jeitinho dele Então Pros policiais Meio que tipo assim Tá, beleza Esse cara aqui tá fazendo errado Mas ele não tá manchando meu nome Nem o nome dele Nem o nome da corporação Então Ninguém tá envolvido nisso Tudo é briga de criminoso Tudo é bala perdida Então Pra alguns policiais Tava até que tranquilo E num determinado momento Também Dos anos 60 Ele também acaba conhecendo O maior vendedor De produtos ilegais De Hong Kong, né? Yan Sik Ho Que o Liu Locke Também acaba De certa forma Trabalhando com o Sik Ho É Acobertando muitas coisas Pra ele Em compensação Também Sik Ho Dava uma grana violenta Pro mesmo É Vejam o vídeo aí Do Sik Ho Mas É O Liu Locke Ele foi esbanjando, né? Ele foi começando A ostentar Ele foi começando A comprar diversas coisas Dar diversas festas Mulheres É Até mesmo Até mesmo E comprando Alguns veículos De imprensa Ameaçando jornalistas Que estavam Já Passando Passando Denunciando Supostos crimes De corrupção Pra corporação policial Então ele ia lá Mandava os outros Fazer os serviços ilegais Aí o jornalista Sumia Enfim Ele já estava começando A se descuidar E em 1967 Foi Aberto O inquérito Para investigar De onde estava vindo A grana Pra ele comprar Essas coisas Então E principalmente Que o nome dele Já estava começando A circular Na corporação policial Como de alguém Bem corrupto E já Em 1968 Ele literalmente Sai da polícia Ele fica sabendo E Ah, quer saber, mano? Vou sair Que assim eu não posso ser indiciado Mas a partir do momento Em que ele sai da polícia Em 1968 Ele basicamente Some por um tempo Some, some Ninguém viu Até que Em 1973 Ele é visto Ele é visto Sabe aonde? Exatamente Não aqui no Brasil Mas no Canadá Com suas esposas E com seus Oito filhos Sete filhos Homens E uma filha Então Em 1974 É aberto Um regimento Um esquadrão Anticorrupção Da polícia De Hong Kong E já em 1977 Esse esquadrão Anticorrupção Da polícia De Hong Kong Faz um pente fino Em quase aquele Literalmente Todos ali Que trabalhavam E que trabalham Na polícia De Hong Kong E o nome de Liu Locke Ali foi tipo Opa Pegamos ele Pois ele acabou Sendo descoberto Ali através Desse pente fino E diversas investigações E ainda Em 1977 Foi pedido Ali Um Foi enviado Um pedido De extradição Para a polícia Canadense Para eles pegarem Liu Locke E mandarem ali Para Hong Kong Para ele ser Julgado ali Só que em 1978 Por causa da burocracia E isso E aquilo Liu Locke Ele acaba Conseguindo fugir Para Taiwan E vocês estão pensando Ué, mas Para Taiwan É um lugar tão perto É um lugar que Que é literalmente Quase que do lado Não seria burrice Ele ir para um país Tão perto Em vez dele Ir para a Índia Ir para algum lugar Extremamente populoso Ou então Para o Vietnã Não E vocês já vão saber O porquê E a partir do momento Em 1979 Que o governo De Hong Kong Ele acaba sabendo Que o Liu Locke Foi para Taiwan Então As contas ali De Liu Locke E todos os bens Acabaram sendo Congelados Sob jurisdição Sob ordens ali Do governo De Hong Kong Só que Liu Locke Ele tinha ali Dinheiro Em diversos bancos Tinha algumas Outras contas Então ele tinha ali Uma grana extra ali Reservado para ele E com esse mesmo Dinheiro Liu Locke Ele acaba ali Comprando Um apartamento De luxo Em Taiwan Então né Diversos Tempos aí Vão se passando E o governo ali De Hong Kong E a Inglaterra Vai tentando Dialogar com Taiwan Para tentar Uma extradição Do Liu Locke Mas eles não conseguem Isso foi até 1986 Justamente pelo fato De que eles Legalmente Já passaram A não reconhecer mais Taiwan Como um país Ou então Como a verdadeira China Então Eles nem sequer Tinham relações diplomáticas Então não tinha O porquê De eles Tentarem fazer Alguma coisa Moveu uma palha Se eles não são reconhecidos Internacionalmente E ainda Em 1986 O governo De Hong Kong Conseguiu meios legais Para leiloar As coisas De Liu Locke Que ele tinha comprado E também Aprender o dinheiro Da conta Mas o dinheiro Da conta Do Liu Locke Vai para quem? Quando esse dinheiro É devolvido para quem? Vai para onde? Cofre público? Mas o cofre público É realmente público Ou é privado? Sabe? Então tipo assim Vai para quem? Esse dinheiro Foi revertido Para o bem-estar Da população De Hong Kong Ou foi parar No bolso De outro corrupto? Só que dessa vez De um corrupto Um corrupto britânico Que ninguém ia investigar Hum curioso Não estou passando Pano para Liu Locke Pois corrupto Tem que Tem que Ir para a justiça Mas eu não acho Que o governo Britânico de Hong Kong Também seja limpo Mas enfim Então né Eles conseguiram Reverter a grana Do Liu Locke E os bens Do Liu Locke E o Liu Locke Em Taiwan Ele começa a ficar com medo Mas o porquê Que ele fica com medo? Porque ele sabe Que do mesmo modo Que ele usava Métodos ilegais Para conseguir Seus objetivos Ele sabia Que o mesmo Podia acontecer com ele Ele sabia Que legalmente Ele não podia Ser extraditado Mas ele sabia Que ele podia Ser sequestrado E acordar No dia seguinte Em um tribunal Em Hong Kong Então ele ficou Paranoico Durante uns 30 anos Ele usava Só dinheiro Ele não saia Muito de casa Ele saia Sempre disfarçado Ele saia Tipo Olhando para todo Cotelado Não falando com ninguém Não mostrando muito rosto E comprando tudo Ali Tipo Sem deixar rastro Até que Em 2010 Ele acaba Ele acaba Retornando Para o Canadá Mais precisamente Para Vancouver E já no dia 13 de março Ainda de 2010 Ele acaba Vindo a falecer Por causa De um câncer Gástrico E ele acaba Tendo um funeral Com 80 pessoas Que eram Todas ali Da família dele Mas engraçado Nunca foi relatado Que ele tinha câncer Gástrico Até ele falecer Curioso Mas enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De curtir Compartilhar Se inscrever Quem puder Dar aquele apoio Eu agradeço Passa esse vídeo Com um amigo seu Com uma amiga sua Com uma pessoa Se identifica E fala assim Mano Já parou para pensar Que o maior Detetive corrupto De Hong Kong Já existiu Mas ao mesmo tempo Hong Kong Também Deu uma Sumida Com o dinheiro dele Pois é Corrupção em cima De corrupção Pois Aí você vai lá E você passa Assim Não Mas então O cara fez um vídeo Do maior detetive De Hong Kong Ao mesmo tempo Em que ele Não defendia A corrupção Mas também falava Que o governo De Hong Kong Não era santo Pois Os policiais Britânicos De Hong Kong Eram bem corruptos Caramba Sério Pois é É sério Mas enfim Não se esqueçam De curtir Compartilhar Se inscrever Vejam os vídeos Do card Descrição Me sigam no insta Nas minhas Outras redes sociais Vou estar deixando Tudo aqui Na descrição Tranquilo Mas enfim Não se esqueça De curtir Compartilhar Se inscrever E antes de encerrar O vídeo Eu vou recomendar Esses dois filmes Que vocês estão vendo Aí na tela Nesse exato momento Que ambos Se tratam De Liu Loki E Hong Kong Nos anos Durante Os anos 60 Enfim Beleza Falou E fui E aí Obrigado.